Eu acredito inconsciente que você sume em minhas unhas mesmas. Amém. Amém. Oh similio, uma vez em over a start. Se falele na atua com as imtambi. Sina amateleguu ye fute. O mundo. Para o mundo. Enfim Se sobono kuti Vida vóxita, uefitua o konan, no? Ya Faço Aida Guaumeuse, u u u u eh, noama guaumeuseuse e lini i gamo Guti wagu u u u eh Ya Kapo uble kakao Ya Itinyanga e Zulu, uodomusi, wagunjulai, itinyatela, uochenwani, abashumaeli, besenama kamu, abadu abapete, nematembeleni, ikama umutu, ulogulipala, notenisani. Elesegu saidi isti, enyamini esuri ya makama bantu. Bawapala amashumaeli, amakama besa na umnigazi, umnigazi wafige, wawafale kumbi. Sakupuga saintave, saatumasibu yaintave ni, watumutu mumutu, agayo pegai kamalake uti, niko na niseko na ini, kulengu atepa lo mishumaeli na. Elako niseko. Umundu arape i kamalake, ugunti niseko na ini, onyazinina. Umundu arape i kamalake, ugunti niseko na ini, onyazinina. Umundu arape i kamalake, ugunti niseko na ini, kumarepe i kamalake uti, umundu arape i kamalake uti, ugunti niseko na ini, kumarepe i kamalake uti, kumarepe i kamalake uti. amasyumama beli, anam bini. Kya in pes? A senhora, a senhora é a senhora. Adonante Amor O sangue, chai riz O que você quer dizer? Quenzeca um mundo Kula babatinta Abapisa, banta xamikomo Abreve nezinte itincae Basi, basi Baguwe masute, bamtuka Quenzeca, blabbo, ninabobbo Temeci Quenzeca Fó A boca Ava-se corin Ui-bá, mãe, de Fó E vê-se que o jovem está aí E fim de incôsul-te E não falece com ele E não fundi E não é de exigir We took Ujielá, irmã, uf 항 E infonizina Oye, mi amor? Oye, mi amor, dada Fó A boca Sensou-te O que você quer dizer é. Você quer dizer é. É. O que é. Eu amei. Eu te esqueça. Por favor. Eu te esqueça de fazer. Eu te esqueça. Eu te esqueça. Eu te esqueça. O que ele não tem? Sim. Ei... Mômechaga? 19. O que é que é que eu não tiver? 19. Se", eu sei que não é, 19? 9. Não é? Só o que eu estou aqui, não é. Se inscreva no canal. 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 No, E tu uia ex-in, no, no, e tu uia ex-in, no, mekena, e tu uia ex-in, no, mekena, e... 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 e...